Está do ano passado. Esse ano vai ser cobrança pra caralho do resultado. Então já bota isso na cabeça, cada um de nós. A gente treinou bem pra caralho. Todo mundo treinou bem pra caralho. Agora chegou a hora mais gostosa, que é entrar lá dentro com dedicação, com responsabilidade. Cada um fazer aquilo que a gente fez no ensinamento, que o professor Daniel já pediu. A gente já sabe o que tem que fazer. A partir de hoje começa uma nova história no ABC. Vamos nós aqui construir a nossa história. A gente tem tudo pra construir a nossa história. Então vamos, cada um focado, fazer o nosso melhor. Boa sorte pra todo mundo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso é a vida da ilustre. Perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido. Não deixeis a tentação. Pai e glória do mal, amém? Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco. Bendito são os nossos filhos e as mulheres. Bendito é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Volgada por nós os pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Amém. Vamos todos! Vamos todos! Vamos todos! Vamos todos! Vamos! Vai! 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 Vai!